Laerte do Partido Comunista quando jovem para ser travesti depois dos 60. Isso é que é purgar o estarinismo? Mas o que precisa para fazer um filme, afinal? Otto, quantas vezes eu vou ter que te dizer, cara? Esse filme é sobre os piratas, não dá para mudar isso agora. Aliás, o nome do filme é Cidade dos Piratas. A solução para o nosso povo eu vou dar Negócio bom, assim ninguém nunca viu Gradei-se E desfrute a vida O Minotauro é um cara maldito De onde veio isso? Porque ele é filho de uma relação monstruosa A rainha e o túnel Mas se todos forem gays, acaba o Estado, a sociedade É esse o seu temor? Que todo mundo seja gay? Tudo que está aí vai ficar como está O que você quer, hein? Satisfazer um fetiche? Lançar moda? Fazer revolução? Chocar? O que você quer, afinal? Um gin tônica, por enquanto Saia vermelha, camisa preta Não me chame de Hugo, sou Muriel Estou farto disso É onde eu guardo meu ódio Os meus agradecimentos especiais a todos que me ajudaram a chegar aqui Eu não aguento mais esses pesadelos sobre a ditadura gay O governo remanejou sua fêmea para uma união homoafetiva Eis o seu novo cônjuge, sejam felizes Aí, meu, esse aí é o meu lado da cama Ai, gente, mal posso esperar Pa, pa, ra, pa, pa, ra, 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 ra E aí